e já que não para né velho vamos lá você calma e tá parando agora para fazer trilhinho trilhinho deixa a moto bem de pé sempre viu chicos e aí a chance de se foder menor usando só o dedo do meio para a frenagem que o outro dedo dói um pouco foda-se que está molhado tem frio d'água porque dói um pouco o outro dedo a cicatriz né então só que o freno fica no meio mas tá bom E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.